Pelo menos mil chavistas participaram de um ato nesta sexta-feira na Ilha Margarita em apoio ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. O grupo gritou palavras de ordem, cantou e colocou uma bandeira na recém-inaugurada estátua de bronze do presidente e líder da Revolução Bolivariana, Hugo Chávez, que governou entre 1999 e 2013, quando morreu. Os militantes ouviram o discurso do deputado Diosdado Cabejo, número 2 do chavismo. Nós, venezuelanos e venezuelanas, chavistas bolivarianos, nós nos comprometemos aqui, na Nova Esparta, primeiro território livre da Venezuela, a dizer ao imperialismo, não passarão pela América, nunca mais vão voltar a se meter na Venezuela. Nunca ametece a Venezuela! A Ilha Margarita cedia a cúpula de países não alinhados, reunindo os chefes de Estado de 120 países. Também nesta sexta-feira, opositores fizeram um panelaço para exigir um referendo revogatório do mandato do presidente Nicolás Maduro. do mandato 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 do mand